O tema de hoje está nesse livro, esse livro maravilhoso, que a gente sempre busca divulgar. O dela está mais velhinho, né? O meu está mais novinho, porque eu gosto tanto dele que eu costumo dá-lo de presente de vez em quando. Por que eu digo isso? Porque realmente é um livro, uma obra, que traz Jesus no cotidiano junto aos seus apóstolos. Porque a gente, nós costumamos, muitos de nós, a ler o evangelho, as parábolas, as passagens, e nos foge um pouco dessa personalidade de Jesus. Essa sublime personalidade de Jesus. E este livro de Neil Lúcio, ele traz esse cotidiano de Jesus com os apóstolos. Narra pequenas histórias que ele vivenciava nos momentos em que os apóstolos traziam suas angústias enquanto pessoas comuns que eles eram. Cada um deles trazia uma história de vida, um desafio, vivenciando desafios internos, desafios mesmo do cotidiano junto às suas parentelas. Então, Jesus costumava reunir com eles na casa de Simão Pedro, neste caso aqui, e não perdia oportunidade para esclarecê-los frente às angústias daquelas pessoas que o acompanhavam. Mais de perto, que eram os apóstolos. E essa passagem, que está intitulada aqui neste livro, livro psicografado por Chico Xavier, que está intitulada Instrumentos da Perfeição, narra que Simão Pedro, Jesus, ele se reunia com os apóstolos e geralmente trazia algumas coisas das escrituras sagradas de que ele tinha acesso e comentava alguma coisa que pudesse salutar naquele momento. Ou seja, a gente imagina o cuidado que Jesus tinha também para com aqueles que o acompanhava mais de perto, não só proferindo as palestras para o povo daquela época, como ele fazia. Mas ele se preocupava nessas reuniões íntimas com seus apóstolos, no sentido de reforçá-los e também executar mais proximamente com o próximo, mais próximo àquilo que ele vinha implantando na Boa Nova. Então, determinado dia, Jesus, assim que ele terminou uma pré-eleção, Simão Pedro trazia a alma extremamente angustiada e logo foi desabafando, dizendo que ele tinha sido aviltado por alguns parentes. Um tio que acusava ele naquele momento de ter dilapidado o patrimônio da família e um primo que ameaçou esbofeteá-lo em praça pública. E Jesus, ouvindo de uma forma bem compassiva e calma, como era da natureza de Jesus, logo perguntou como ele tinha reagido frente àqueles parentes tão compreensivos. E Simão Pedro respondeu a Jesus que ele agiu como devia ter agido, colocando aqueles parentes no lugar deles, dizendo em praça pública também que o tio era um sovina e que o primo era um mentiroso quanto mais. E mais ainda, tinha colocado também naquele momento, dizendo para todas as pessoas que estavam ouvindo aquela demanda, aquela briga familiar, de que eles eram verdadeiros hipócritas, colocando que comprovou a público que eles eram hipócritas. E Jesus, ouvindo aquela narrativa de Simão, muito angustiado, perguntou para ele, Pedro, o que faz um carpinteiro na construção de uma casa? E Pedro, irritadíssimo, falou, naturalmente trabalha. E Jesus perguntou, mas com o quê? E ele colocou, usando ferramentas. Foi quando Jesus disse, então, que as pessoas com as quais nascemos e vivemos são importantes instrumentos na edificação do reino de Deus em nós. Ou seja, são elementos extremamente importantes para a nossa meta existencial. E Jesus falou mais, que quando a gente não aproveita essa situação de viver com parentes difíceis, que se constitui de melhoria para nós, é quase impossível a gente triunfar nessa nossa meta existencial. Porque se a gente não consegue aplicar a tolerância junto aos mais próximos, como, por exemplo, aplicar isso lá fora junto aos alheios. Então, Jesus nos traz uma lição extremamente importante e adequada para o nosso contexto. E a gente reflete, quantos de nós aqui não está vivenciando hoje uma situação com um parente difícil, com uma pessoa que a gente considera ingrata, um parente que a gente considera ingrato, considerando tudo o que a gente já fez para ele, e ele mal tem afeto para conosco. Ou até mais, às vezes nos despreze em determinados momentos. E quantos de nós não está cuidando de um parente também, do qual a gente não sente aquela afinidade, aquele amor que a gente deveria sentir, partindo de que temos laços consanguíneos, e a gente se questiona, por que eu tenho que estar nessa situação? Então, Jesus é muito categórico com Simão, de que aqueles parentes difíceis, intolerantes, que estavam cometendo provavelmente uma injustiça com ele naquele momento, dada a sua reação, eram instrumentos importantes, no mínimo, no exercício da tolerância que Simão Pedro deveria estar realizando naquele momento. E acontece também, conosco estamos aqui neste momento, nessa encarnação, vivenciando com os nossos parentes. Jona de Ângeles, espírito, mentora de Divaldo Pereira Franco, ela tem uma obra muito interessante, chamada Constelação Familiar. Nessa obra, ela narra em 31 capítulos, situações variadas de convivência em família. Mas ela inicia essa obra dizendo da importância da família dentro do contexto, não somente do ser psicológico, aquele que está, desde a tenridade, está ali no aprendizado, dentro do ambiente doméstico, mas especialmente no cumprimento das nossas metas existenciais. E por que a Joana coloca isso? Não só a Joana de Ângeles, mas os espíritos preocupados mesmo com esses nossos questionamentos, frente aos desafios que todos nós vivenciamos dentro do ambiente doméstico, seja na condição de pai, de mãe, de filho, de tio, de avô, traz também essas reflexões para que a gente não esqueça do contexto aonde a gente está inserido, considerando as nossas vidas sucessivas, que já estivemos com essas pessoas em alguma vida, em algum momento existencial, e que se hoje estamos reunidos nesse ambiente doméstico, composto da forma como está composto, deve haver um motivo muito importante. E esse motivo, ele é para, aí a Joana fala nessa obra, é para que a gente possa refazer as situações que ficaram mal resolvidas em algum momento existencial das nossas vidas passadas. para refazer afetos, para reparar danos emocionais que nós acabamos provocando no outro, ou seja, os laços familiares, eles servem como importante instrumento para que a gente atinja a nossa meta existencial dessa atual encarnação. E Jesus colocando lá na época de Simão, Jesus não perdeu a oportunidade de que a sua mensagem fosse perene, porque até hoje, eu fico imaginando muitas vezes, quando a gente lê essas passagens, o quanto Jesus conhecia da natureza humana, de todos nós. Porque a sua mensagem, ela não é decadente, ela cabe em todos os momentos, desde aquela época até agora. Agora mesmo, nesses momentos tão cruciais que a gente vem passando no nosso planeta, devido, os Espíritos nos dizem, esse momento de transição planetária em que a gente vem saindo de um planeta de provas e expiações para um planeta mais regenerado, dentro de uma sociedade mais justa, a gente vem vivenciando muitas situações perturbadoras, muita conturbação social. Mas o fato é que a gente está vivenciando momentos extremamente importantes dentro de um contexto mundial, mas especialmente dentro do nosso contexto interno. Então, essa reflexão que os Espíritos nos trazem é de que nós precisamos trabalhar esse contexto interno nos situando dentro desse contexto de familiar, aqui no caso, do porquê estamos inseridos no lar onde estamos inseridos, vivenciando com as pessoas que a gente está vivenciando, os compromissos que cada um de nós tem dentro do seu papel que cabe no contexto familiar, até mesmo no nosso ambiente profissional, no nosso ambiente do nosso bairro, do nosso país, por que não dizer, do planeta, por que estamos inseridos nesse contexto? Será que estamos aqui dentro de uma passagem para que a gente possa trabalhar, ter um crescimento profissional, se intelectualizar, ou nós viemos realmente cumprir uma importante meta existencial, sendo que todos esses elementos que nos apresentam são instrumentos de evolução nossa. Então, os Espíritos, e aqui Ney e o Lúcio também colocam, o mal, o mal tarente, por exemplo, ele é um desafio que põe à prova a nossa bondade. Nós buscamos muito, muitas informações, e a humanidade, de uma forma geral, tem muitas informações nesse contexto do comportamento humano desejável, sob o ponto de vista espiritual, como, por exemplo, a bondade, o não-egoísmo, a simplicidade, mas a gente precisa ser colocada à prova para que a gente aprenda a lição. Não é assim que acontece dentro do nosso contexto material da escola? A gente tem um aprendizado, e a gente é testado se aquele aprendizado foi sedimentado. E assim acontece no nosso cotidiano também. Um parente difícil, um mau parente, os Espíritos dizem, está colocando à prova a sua bondade. Ela existe, de fato? Nós só sabemos quando a gente está perante o outro. O outro é uma peça extremamente importante, o nosso próximo, porque é ele que nos dá indicativos em que posição espiritual, comportamental, psicológica, a gente ainda se encontra. até que ponto somos calmos e tolerantes? É até o ponto em que o outro não me irrita, não faz algo que me traz uma... algo que contraria as minhas ideias? É até o momento em que ele não pisa no meu calo? Então, o mau parente, os Espíritos dizem, ele põe à prova a nossa bondade. O ingrato, ele nos dá uma maior oportunidade do perdão. Até porque a gente, nós temos um hábito de, parecido muito com troca, a gente faz alguma coisa para as pessoas, mas a gente fica ali posicionado para receber a gratidão. Muitas das vezes. E quando a gente não recebe, ou seja, a gente recebe a ingratidão, isso, às vezes, atinge a gente fatalmente, dentro do nosso ego inflado. Mas é justamente nesse momento em que a gente tem que olhar para o outro e pensar, talvez, por que aquela pessoa está sendo ingrata? Aquele parente que dediquei tantos anos da minha vida, sustentei-lhe financeiramente, dei acolhida em determinado momento, me privei de estar em determinadas situações confortáveis para também acolhê-lo? Por que que essa pessoa está nessa situação? Pode ser que aquela pessoa seja uma pessoa mais necessitada do que a gente, não tem um conhecimento que a gente já adquiriu em determinado momento também das nossas buscas, seja espirituais ou materiais, sempre existe um ponto onde nós possamos fazer uma avaliação positiva daquela situação, até chegar ao perdão, ou seja, eu tenho que liberá-lo de fazer alguma coisa por mim, simplesmente pelo fato de eu ter feito alguma coisa por ele. Jesus ensinava a questão de fazer o bem e passar e continuar, não parar esperando a gratidão. Então, é mais uma oportunidade para nós exercitarmos o perdão, por exemplo, como os Espíritos nos colocam. E o parente doente, que às vezes a gente coloca dentro de um contexto, a gente vê várias situações onde a pessoa que está adoecida dentro do ambiente doméstico, ela mesma, por ser a pessoa que está sofrendo a ação de alguma desarmonia física, ela se torna às vezes intolerante, ela não aguenta mais ir para o hospital, por exemplo, os cuidados domésticos ali, ela já fica meio que confinada dentro do ambiente. É natural que a pessoa comece a sentir o estresse da situação. E quando ela começa a se expressar, a família muitas vezes não tem a tolerância necessária para acolher esse parente adoecido. E às vezes por doenças crônicas, vindas mesmo por impositivo das próprias necessidades espirituais de refazimento do perispírito. Outras vezes não, doenças adquiridas aqui mesmo dentro do contexto da vivência da pessoa. Mas o fato é que se a pessoa está inserida, essa pessoa que é um parente está inserida dentro do nosso ambiente doméstico, nós temos uma responsabilidade para com ela. Temos também muitas vezes um contexto aonde essa pessoa porventura já esteve em desvantagem por causa da nossa ação e por isso aquela pessoa está daquela forma. Então nós temos que pensar sempre que um parente dentro do nosso ambiente doméstico, aquela pessoa que a gente convive dentro dos laços com os sanguíneos, nós temos tudo a ver com aquela história de vida naquele momento, porque se não tivéssemos, nós não estaríamos ali vivenciando aquela relação. Então, essa pessoa ela pode no mínimo nos despertar a nossa capacidade de socorrer ao outro. Porque às vezes a gente se aventura a socorrer os que estão de fora, a gente faz adesão a grupos socorristas de ajuda às pessoas carentes, mas muitas vezes o nosso carente está ali ao nosso lado e a gente não está conseguindo socorrê-lo naquele momento. Foi quando Jesus disse para Simão Pedro, se você não tolera os seus parentes incompreensivos que te atacam, se você não exercita tudo aquilo que eu estou te ensinando com o próximo mais próximo, como que você pode querer se aventurar em disseminar, por exemplo, toda a minha boa nova para todo mundo, para toda aquela humanidade daquele momento. Então, como que a gente vai exercitar a nossa bondagem com o próximo do lado de fora e a gente não tem essa capacidade de, ou essa disposição, melhor dizendo, que capacidade todos nós temos de exercer qualquer ação que desejarmos, porque nós temos potenciais maravilhosos de socorro, de bondade, de amor dentro de nós, mas, às vezes, a gente não tem a disposição e temos uma disposição para aderir a alguma atividade com pessoas, irmãos nossos de humanidade, mas mais distantes, como Jesus colocou, o alheio. Então, o ambiente doméstico, ele serve, aí Joana continua falando nessa obra Constelação Familiar, eles também, além de ser instrumento de evolução, eles são a oportunidade de nós exercitarmos as virtudes que necessitamos neste momento da nossa encarnação. Então, o ambiente doméstico, ele é extremamente importante para o nosso momento evolutivo, de todos nós, porque nós viemos de várias existências, procrastinamos, nós prorrogamos essa, fazer uma reforma moral em nós de existência a existência e nesse momento em que se chega num momento extremamente crítico do nosso planeta sob o ponto de vista espiritual, essa nossa encarnação, ela se tornou um ponto capital da existência de todos nós que estamos aqui neste momento, ou seja, palavras dos espíritos, não há mais como a gente prorrogar nenhuma situação que diz respeito da nossa reforma moral. Não há mais como a gente prorrogar o encontro com pessoas que nós precisamos refazer a história agora de uma forma positiva. O momento é este, nós não podemos mais prorrogar, todas as condições estão sendo dadas, as informações chegam de uma forma extremamente rápida, com o advento da internet então, nós estamos muitas coisas favoráveis para que a gente possa acelerar essa nossa caminhada evolutiva, para que a gente não fique parado no caminho como ficamos várias vezes. Então, é importante que nós, de uma vez por todas, abrace essa causa nossa e enfrente essa situação, esse desafio que todos nós estamos vivenciando, especialmente num ambiente familiar, onde nós temos que conviver, tem positivos dos compromissos que a gente precisa vivenciar com essas pessoas, nós não podemos jogar o nosso parente fora, divorciar, por exemplo, de um filho, abandonar uma mãe, não, a própria sociedade, nós temos algo dentro de nós que nós não conseguiríamos fazer isso, mas precisamos fazer isso não somente por um dever, mas pelo amor, por uma atitude de amor que nós procrastinamos em várias encarnações, e agora nós temos essa oportunidade de estar ali novamente com aquela pessoa e às vezes a gente não está tendo a tolerância necessária. Então, é isso que essa lição vem nos trazendo, para que a gente possa despertar para esse nosso momento importante de todas as nossas existências e começar a implantação do reino de Deus dentro de nós por meio desses instrumentos mais próximos de evolução que são os nossos parentes, aqueles que estão vivendo dentro do nosso ambiente doméstico primeiramente e depois aqueles que estão fora do contexto familiar diário, que são os parentes que fazem parte da parentela, que são os tios, os avós, a gente casa, construa família, marido, esposa, filhos, mas ficam os irmãos, fica toda a parentela à volta, que nós temos os laços que precisam ser cultivados também, nós temos o nosso posicionamento, que a Joana fala, dentro da constelação, nós somos uma estrela posicionada nesse contexto familiar e cada um de nós tem um papel para com os pais idosos, para com os tios que estão necessitados de alguma assistência nossa, uma tia que ficou viúva, ou é um filho que ainda está iniciando sua vida profissional e precisa da nossa motivação enquanto pais para poder iniciar sua vida, são os filhos na tolerância de entender o contexto dos pais nos desafios diários que é imposto dentro do ambiente profissional e tantos outros, enfim, é o papel de cada um de nós dentro do contexto familiar para que essa constelação seja harmônica, para que ela possa contemplar todos nós, para que não haja um desequilíbrio, por exemplo, entre o dar e o receber. Todos nós temos que trabalhar dentro da harmonia familiar para que a família continue a ser essa célula mater da sociedade onde todos nós necessitamos para que a gente possa ser adultos saudáveis, para que a gente possa ir para a sociedade contribuindo com ela, cumprindo assim o nosso papel, como tem lá no livro dos espíritos, qual é o motivo da nossa encarnação, reencarnação, por que reencarnamos? E os espíritos respondem para o seu alto aprimoramento e também para que nós possamos contribuir com o aprimoramento de toda a sociedade, dar o nosso contributo positivo. Então, que nós possamos exercer esse nosso papel importante dentro do contexto familiar, para que a gente possa de fato fazer com que aconteça essa sociedade mais justa, mais fraterna, menos egoísta, mais amorosa, que começa dentro do ambiente doméstico, por meio do exercício da tolerância, do perdão, do socorro, e do entendimento, sobretudo, desse nosso contexto espiritual que a gente está vivenciando. As informações são muitas, especialmente o espiritismo tem trazido, por meio das psicografias, dos médiuns, quantas obras Chico Xavier mesmo trouxe, e tantas outras, nossa livraria está lotada de obras, cada uma melhor do que a outra no sentido de trazer informações mais detalhadas desse nosso contexto, não é somente para sabermos, é para agirmos, sabendo que existe todo esse intercâmbio espiritual, toda essa história que trazemos de outras vidas e sabendo que estamos indo para outros patamares de vida, que seja melhor, mas para que seja melhor precisamos, de uma vez por todas, cumprir com o papel que nos cabe perante esses contextos que a gente vem colocando. E tem uma... É quase um poema, que a gente... Muitos de vocês, eu mesmo já vi várias vezes na internet, espero ter trazido aqui, aquele do Chico Xavier, e eu achei ela assim, mas acho que ela está no original, que tem a ver com isso que eu estou falando. Quando o Chico diz, certamente, foi questionado muitas e muitas vezes em relação a essa questão de por que eu nasci neste lar, por que eu estou aqui, e muitos perguntam por que eu estou neste país, sendo que existem tantos lugares, países de primeiro mundo, onde a educação já é para todos, onde haja uma proteção maior para toda a sociedade, mas existe um contexto para que a gente esteja num planeta de prova-expiação, na categoria de mundos inferiores, para que a gente esteja em um país de terceiro mundo ainda, ou às vezes a gente ainda vivenciando dentro de uma comunidade sob o ponto de vista material, menos abastada do que as outras, ou sob o ponto de vista intelectual, ou dentro de algum contexto que a gente esteja inserido, por que a gente está ali naquele ambiente. Tudo isso tem um porquê. O acaso, os Espíritos nos dizem, não existe, porque se trabalhássemos com essa hipótese, nós começaríamos a questionar Deus, posto que Deus é bondade, é harmonia, é generosidade, é amor, por que Deus puniria uns com menos, dando mais para outros, sob o ponto de vista dos nossos olhos materiais. Então, Chico Xavier, imagino que respondendo a isso, colocou, você nasceu no lar que precisava nascer, vestiu o corpo físico que merecia, mora onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com o teu adiantamento. Você possui os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais, nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Seu ambiente de trabalho é o que você elegeu espontaneamente para a sua realização. Teus parentes e amigos são almas que você mesmo atraiu quanto à própria afinidade. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Você escolhe, recolhe, elege, atrai, busca, expulsa, modifica tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na jornada da tua vivência. Não reclame nem te faça vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A tua mudança está em tuas mãos. Reprograma, pois, tua meta, busca o bem e você viverá melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. Isso está aqui que foi a data de nascimento e morte de Chico Xavier. Enfim, Chico coloca, logicamente, inspirados pelo seu austero mentor, Emmanuel, e Chico, sob todos os pontos de vista que a gente tem do conhecimento espírita, dos espíritos, das obras todas de Kardec, ele tem razão em tudo isso que ele diz. E à medida que a gente vai tendo mais conhecimento, vai ampliando a nossa consciência espiritual, nós vamos constatando isso, que nós escolhemos. Está em nossas mãos a mudança e a permanência do que a gente chama de destino, que ele, de fato, não existe. Ele é um processo oriundo da nossa caminhada, das nossas escolhas que a gente faz durante todas as nossas existências. Então, está nas nossas mãos modificar qualquer situação que seja, mas, sobretudo, está nas nossas mãos, nesse caso, da nossa reflexão de hoje, optar pelo amor e não pela dor na vivência com todas as pessoas que estão próximas de nós. Elas não estão por acaso. Elas têm um papel importante em nossas vidas e nós temos um papel importante na vida delas também. Então, que a reflexão de hoje possa trazer algo, não de novo para nós, mas algo que possa nos sensibilizar caso a gente esteja vivenciando alguma situação conflitante, sempre na certeza de que o Mestre Jesus nos ampara até hoje com esses seus ensinamentos. E até hoje somos lembrados dessa necessidade de vivenciar as nossas metas existenciais pelo amor. Não necessita ser pela dor. Nós podemos optar pelo amor, reconhecendo o quão de instrumentos preciosos são as pessoas na nossa vida. Instrumentos, eu nem digo de perfeição, eu conversando com o meu filho falando sobre essa fala minha aqui hoje, ele falou, mãe, perfeição é tão forte, né? Eu falei, então tá, eu vou trocar para instrumento de evolução, de caminhada positiva, porque a perfeição às vezes parece tão longe para a gente, mas são instrumentos mesmo que vão nos levar a um caminho melhor. A gente só cresce perante o nosso próximo e por isso que eu penso que Jesus colocou, amar o teu próximo como a ti mesmo, sempre incluindo o próximo dentro do nosso contexto evolutivo. E é isso que a gente tem que pensar, não podemos dispensar ninguém dentro desse nosso contexto, precisamos sim saber, refletir por que, né? Por que esse contexto que a gente está vivenciando e qual o papel que aquela pessoa vem exercer na sua vida em termos de aprendizado. Então que Jesus possa nos inspirar sempre, né? e que possamos também estar sempre sintonizados com essa inspiração de Jesus. Que assim seja. que assim seja. Que assim seja. Obrigado.